Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, sejam bem-vindos ao canal Topia Rocha. Estamos chegando a mais uma semana com a nossa série Contando uma História. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixe seu comentário. Aqui você pode deixar sua sugestão, dizer qual é a banda, qual artista que você quer ver aqui no Topia Rocha, a gente contando a história. E o Cantor da Semana já foi vocalista da Banda Asas Livres, Grupa Rocha, já fez bolsolo, já passou pelo rock, pelo axé, mas pousou numa rocha. O nome dele é Nelsinho, então roda essa história aí. Hoje vamos contar a história de Nelson Falcão Neto. Nascedo e criado em Salvador, ele nasceu no dia 24 de outubro. Se considerou como uma das maiores estrelas do subúrbio ferroviário. Começou a cantar aos 16 anos. Sua família e amigos desde o início acreditavam e incentivavam o trabalho do artista. Descobriu através deles que levava o jeito para a música. Sua trajetória musical começou na Banda Tentação. Seu primeiro show foi em Porto de Saúl, que era formada pelo cantor e seus primos. Foi onde tudo começou. Integrou a Banda de 1996 a 1998. Nelsinho sempre cantou um pouco de tudo. Suas experiências musicais passearam do rock ao axé. Até no forró, o Nelsinho também apostou. Compôs a Banda Café Pilado, de 1998 a 2002, onde gravou dois CDs. Em 2003, a sua carreira tomaria um novo rumo. Recebeu o convite para integrar a Banda Asas Livres, que já estava no auge do sucesso. Onde gravou o CD volume 2. Nelsinho ficou no Asas Livres até 2004. Emplacou sucessos como Amo em Silêncio, A Dor desse Amor, A Rocha, Coisas do Coração, Se Errar Outra Vez e entre outros sucessos. Em 2004, passou a integrar a Banda Grupo A Rocha, ao lado do Pablo, gravou cinco CDs e um DVD. No volume 1, ele marcou sucesso como Estou Aqui, Depois Que Você Matar Meu Coração, O Amassa, Malvada, Socorro. E no volume 2, Juro Que Não Vou Mais Chorar, Vou Leiloar Meu Coração e Encaixa. Em 2005, ele lançou, junto com o grupo, o primeiro DVD gravado em Periperi, em Salvador. O DVD foi o maior sucesso. Na época, Nelsinho também chegou a participar da matéria no Fantástico e cantor no Domingão do Faustão. A partir daí, se transformou no famoso Nelsinho do Arrocha. Com a popularização, principalmente após um grande canal de TV do Estado da Bahia, foi realizado um festival nominado Reino do Arrocha no Parque de Exposições, em Salvador, Muitas emissoras de rádio passaram a incluir em suas programações a nova onda, como hoje é conhecido o ritmo musical Arrocha. O Reino do Arrocha, que levou mais de 100 mil pessoas ao Parque de Exposições, foi o seu primeiro show grande. Foi um misto de experiências, um pouco de nervosismo, mas não abalou o talento do artista, que foi o show mais comentado da noite. Ainda com o grupo, chegou a lançar volumes especiais em ritmo de brega, em ritmo de boleros com Dendê, e de lá pra cá, vem atraindo milhares de pessoas em seus shows. Ele ficou no grupo até 2006. No mesmo ano, lançou um projeto ao lado do Hanay, seria a banda Voa Livre, onde ficou até 2007. O projeto durou apenas um ano e gerou um CD. Em 2007, partiu para um voo solo. No mesmo ano, escolheu o subúrbio para a gravação do DVD em carreira solo. Destaque para a música Sai Daqui, Periguetona, que ganhou um clipe muito divertido. Em 2009, com o CD Falando de Amor, empacou o hit Te Amo. Em 2011, lançou o CD Vol. 3 com o selo da G Produções, a mesma empresa que gerenciava a carreira do Pablo. Após um período afastado dos palcos, o cantor Nelsinho lançou o CD intitulado como Nelsinho Louco e Apaixonado, com a música de trabalho Mente Pra Mim. De lá pra cá, foram cinco CDs lançados, sem contar com os CDs promocionais. São 24 anos de carreira. No dia 19 de junho, acontece a live do cantor no YouTube, cantando clássicos do Arrocha. Teve um papel muito importante nesse processo de composição do ritmo. O cantor inovou, com uma Arrocha romântico mais alegre, mais sensual e ainda deixa suas fãs eufóricas. Ganhando cada vez mais destaque, Nelsinho canta o sentimento. A ecleticidade é uma das características mais fortes do artista. Nelsinho Falcão evidenciou seu nome como um dos maiores representantes do Arrocha e continua a alcançar resultados cada vez mais consistentes. Toda quarta-feira, o cantor publica no seu canal no YouTube uma seleção de vídeos interpretando diversas canções. Seu último CD foi o volume 5, que eu vou deixar na descrição do canal. Muitos não sabem, mas o cantor é formado em educação física. Ele não deixou a música, mas encontrou um jeitinho para conciliar com sua segunda paixão. E essa foi a história de Nelsinho Falcão. E outra vez lembrar do nosso amor 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 E outra vez lembrar do nosso amor